Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal e hoje quero mostrar uma plataforma para você que é sensacional é hoje é o primeiro vídeo dessa plataforma e para resumir para você é uma plataforma que permite que você coloque um post em várias você lá dentro da plataforma configura coloca um post para postar em todas as suas redes sociais em de uma só vez apenas só comente com um clique só você já vai fazer uma postagem que vez e você tá toda vez pegar um post um vídeo teu com uma legenda e ficar colocando postando conta por conta agora você simplesmente vai colocar nossa plataforma e você vai fazer isso tudo com um clique postar em todas as suas redes sociais eu vou mostrar aqui na prática para você entender direitinho como é que funciona tá eu vou deixar e quem tiver claro interesse em conhecer mais saber informações detalhadas sobre essa ferramenta vai entrar em contato com o nosso suporte no site subindo vendas.com.br o link tá na descrição do vídeo tá então se inscreva no canal ative as notificações para você sempre receber os vídeos novos sobre ferramentas novas marketing digital renda extra muita coisa legal tem aqui no canal então se inscreve e vamos lá para a tela agora muito bem pessoal já abrindo aqui a o disparador 360 para vocês conhecer um pouco dele tá esse é um primeiro vídeo como já falei vai ter vários vídeos mas muitos vídeos falando sobre essa plataforma que ela é sensacional vou mostrar detalhadamente o funcionamento dela e tudo mais tá então olha só pessoal painel aqui dela tá para vocês já entender um pouquinho mais aqui é bem 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 clean bem intuitivo relatórios whatsapp aqui uns envios você pode fazer envio em massa e quando eu falo em envio em massa não é só no whatsapp você pode colocar uma imagem e vídeo tudo mais e fazer disparo de mensagens em massa no facebook no instagram em todas as redes sociais que você conectar aqui dentro é exatamente isso e também você pode deixar essa obra tudo aberto aqui a ferramenta e está recebendo e respondendo todas as perguntas das pessoas por todas as suas redes sociais tudo aqui dentro em um lugar só sem contar aqui também você consegue automatizar deixar tudo respostas automáticas para todas as suas redes sociais também aqui aparece também os bate-papos outros tá como eu falei esse é só um é um review aqui para apresentar essa ferramenta aqui mostrar para você tudo que ela pode fazer que lá a gente vai fazer mais vídeos mostrando muitas que o passo a passo o compositor vamos ver aqui ó cada uma dessas funções aqui pessoal um pouquinho tá compositor seria o que é aonde você vai colocar aqui ó nova postagem opção de link texto meio de comunicação que a gente vai escolher o seu perfil eu não cadastrei nenhum perfil ainda mas você vai clicar em conectar um perfil lembrando então que ó você vai poder conectar aqui facebook instagram twitter youtube até o google ao google o meu negócio né que tá aqui né então é todos esses aqui e quando você colocar uma imagem aqui dentro junto com legenda claro texto né aqui por exemplo tá usando o facebook como exemplo agora a gente tá colocando aqui ó o instagram ó então aqui ó instagram twitter google business é linkedin mais o que pinterest olha olha todas as redes sociais que você pode conectar aqui dentro ó que você está quando vai estar conectando aqui tá então é é muito boa essa ferramenta por isso a gente vai ter muitos muito mais vídeos sobre aqui então você vai colocar aqui ó o seu texto ó como usar a ferramenta pode adicionar aqui encurtador de url aqui tá tá você pode tá colocando aqui ó obter legendas olha aqui que legal aqui ó isso aqui tá muito bacana obter legendas opa sair daqui deixa eu voltar então aqui ó teste como eu tava fazendo aqui ó aqui então você vai escrever tua legenda você vai poder encurtar em colocar um link do teu site do teu produto e tudo mais ainda pode encurtar esse link aqui olha que bacana ó quando postar ou seja você pode tá agendando agendar onde passar dias pode tá agendando essa postagem tá e você vai tá selecionando aqui as redes sociais que você quer ó conectar um perfil é bem simples ó já vai aparecer aqui ó conectar aqui ó olha tudo pessoal que vocês podem conectar nessa plataforma aqui ó tá você pode conectar aqui ó whatsapp facebook grupos do facebook twitter instagram tá páginas facebook canal do youtube é perfil do google linkedin link de página do linkedin tá e aqui canais telegram grupos telegram tá olha quanta coisa que aqui já temos aqui que eu nem sei que que é mas é muita coisa então reforçando quando você colocar um uma um post você vai publicar automaticamente em todas estas redes sociais aqui ó que você cadastrou tá ó por exemplo cadastrar aqui ó adicionar ó o instagram aqui ah não aqui para abrir o instagram desculpe vou voltar aqui no compositor então é sensacional a link tá para colocar link aqui escreva legenda adiciona o link aqui ó tá um link texto somente texto somente texto somente texto ainda pode colocar um link também embaixo e encurtar mas aqui é mais oficial para colocar link tá e comunicação tá então é selecione um perfil você vai adicionar todos os perfis aí e marca para selecionar para publicar em todos tá isso eu vou mostrar já no próximo vídeo então por isso que eu já digo para você se inscreva no canal aí tá postagem massa olha só postagem massa é muito legal você vai selecionar todos os perfis né vai aparecer aqui tá não estão nem conectados você vai puxar um arquivo aqui ó vai conseguir colocar um arquivo encurtar link vai ter um poder encurtar o link aqui intervalo de envio e simplesmente vai clicar enviar vai postar em tudo tá você vai poder colocar aqui ó na postagem massa todas as redes sociais que estão ali tá programação tal análise isso é muito legal porque isso que faz uma análise todas as suas redes sociais se elas estão crescendo ou não e se estão melhorando aí tá então você vai simplesmente clica aqui para adicionar uma conta volta aqui né claro para você adicionar as contas por exemplo aqui adicionar conta adicionar conta só clica aqui e vai adicionando tá temos aqui ó whatsapp então aqui tem ó whatsapp tal perfil mensagem massa respostas automáticas tudo que tu pode estar configurando aqui ó modelos de botões modelos de mensagens adicionar a conta tá temos aqui rascunhos horários tá horários aqui o que você pode estar agendando as postagens tá coloca na fila você pode estar criando uma maior criar um post aí você coloca no dia que você quer postar aqui para agendar pode acompanhar os publicados e os que não foram publicados tá gerenciador de arquivos ferramentas aqui ó agora é uma ferramenta sensacional porque assim ó você pode agendar os teus envios você pode fazer postagem em massa que é muito legal para você quer divulgar você que é influenciador você tem uma agência de marketing digital você tem agência aí para você fazer publicações dos clientes de vocês com uma uma pegada só só com um clique publicar em todas as redes sociais do teu cliente economia de tempo tudo aqui com a ferramenta tá então olha só que legal aqui ó eu vou fazer logo mais um teste na prática agora aqui para vocês como funciona tudo e aí a gente volta aqui no vídeo para mostrar para vocês a princípio é só para vocês entender e olha aqui também tem relatórios tá relatórios de cada rede social então você pode estar colocando aqui ó aparece aqui de primeiro mas olha tudo que tem tem mais ó pessoal tem tudo isso aqui então se simplesmente coloca um post uma legenda um vídeo um produto um link e publique em todas de uma vez só todas as redes sociais uma vez só tá eu vou estar logo mais agora fazendo outro vídeo na prática mostrando na prática então se inscreve no canal ativa as notificações para você não perder o próximo vídeo que vem aí que a gente vai fazer vídeo sobre tudo sobre o whatsapp tudo sobre instagram tudo sobre ferramenta do tudo que o facebook sobre o facebook linkedin tudo ouvir passo a passo vários vídeos sobre essa ferramenta que que é sensacional lembrando tão que se você quiser saber mais quiser já tem interesse já ficou interessado na feiramento link vai estar na descrição e lá você vai chamar no site subindo vendas.com.br muito bem pessoal espero que tenham gostado dessa ideia inovadora esse essa plataforma é sensacional já uso aqui também tá essa é uma conta nova eu vou mostrar para vocês logo mais no próximo vídeo então assim não deixe de se inscrever e apareça aqui no próximo vídeo para você acompanhar mais bem detalhado tudo sobre essa ferramenta que que é show tá reforçando então tem interesse quer saber mais sobre você tem uma agência sem influenciador digital você é uma pessoa que trabalha com social media você é uma pessoa que gosta de ter seu instagram bombando você quer arrebentar nas redes sociais aí então olha só entre em contato tá ali no site subindo vendas.com.br tem o nosso link lá no final da página tem o botão de suporte clica lá chama nós a gente vai atender você vai tirar todas as suas dúvidas e conversar contigo sobre essa plataforma para você ter ela e começar a trabalhar e aumentar todas todos o seu aumentar o seu tempo todo teu engajamento e melhorar ainda mais todas as postagens de uma vez só aí suas redes sociais tá ok fico por aqui até o próximo vídeo grande abraço fui e aí